Boa noite, Chico, seu Lascado. Boa noite, Lindão. Carlos Henrique de Recife, mais uma vez, marcando presença na pior live do YouTube. Do pior canal do YouTube, do pior apresentador do YouTube. Um beijo, Lindão. É um prazer, Lone. Valeu, Lindão. Mas, Chico, o assunto é outro. Eu fui hoje na empresa levar o meu computador pra fazer a manutenção e tal, e meus fãs me falaram o seguinte, ele tem um irmão dele que trabalha num povo de Manaus, e ele disse que a Ronda ia parar. Que tinha pessoas, né, que não estavam dando lance mais. Tinha muita gente que não estava dando lance no consórcio, tá? E estavam paradas as entregas de motos. E que não estavam tendo tanta saída quanto os outros meses passados. O senhor acha, Chico, que a Ronda vai parar também assim como é a Marra? Me diga aí, seu Lascado. Um beijo, seu Lindo. Um beijo, Lindão. Um beijo, Carlos Henrique. Obrigado pelo carinho de todos os dias você tem por mim. Cara, não dá pra dizer se a Ronda vai parar ou não. A Yamaha parou porque ela tem problemas na sua cadeia produtiva de fornecedores. E ficou óbvio isso desde 2020, que a gente percebe que a Yamaha é mais deficiente em relação à sua cadeia produtiva e de fornecedores. E a Ronda não. A Ronda tem uma cadeia de fornecedores, a cadeia de produção dela é mais segura do que a da Yamaha. E até porque a Ronda tem aí uma fatia do mercado muito maior, pelo menos quatro vezes maior do que a da Yamaha. E é muita coisa, né? Então, vamos observar. Eu realmente, eu acredito que a Ronda não pare. Eu acredito que a Ronda não pare. Tá certo? Não acredito nisso. Não acredito. Capaz dos preços aumentarem, mas a Ronda... Porque a Ronda não quer parar, então ela vai tentar buscar fornecedores. E esses fornecedores, eles podem encarecer o preço. E eles vão repassar isso no valor das motos. Como eu disse, a Ronda está aumentando o preço das suas motos a cada trimestre. A cada 30... Desculpa. A cada 90 dias. Perdão. A cada trimestre, a cada 90 dias, eles estão aumentando o preço das motos. Então, isso acaba a levar a se entender que eles estão seguindo aí, basicamente, o que estava acontecendo desde 2020. Só que agora a situação está piorando porque nós temos o agravante do preço das commodities aumentando. Ou seja, a matéria-prima está aumentando, aço, alumínio, tudo isso aumentando. Lá fora, a escassez de microchip está piorando por causa dessa situação externa. O dólar está caindo, mas em compensação, petróleo, que é uma commodity, acaba aumentando aí os derivados de petróleo. Então, as rotas marítimas que fazem com que tem produto importado para montar essas motos. As rotas marítimas estão mais caras, o seguro está mais caro para trasladar esses produtos para o container. Então, tudo está mais caro. Então, não duvidem. A Honda vai repassar esses custos para o consumidor. Então, eu não acho que eles possam parar. Eu acho que não. Mas pode ser que aconteça. Mas a minha visão é que não. A Honda não para. Um beijo, viu, Carlos Henrique. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.